Música Fala galera da Freak Pop, eu sou a Thaís Nô e eu tô aqui na Universal, na Universal TV, aqui na Globo Satch, em São Paulo Pra conferir o lançamento de Um Amigo de Aluguel, a nova produção nacional do canal que estreia no próximo domingo às 23 horas Eu conversei um pouquinho com o elenco e eles contam pra você como é que foi construir esses personagens, confira agora O que que vem por aí? Cara, vem loucura, vem um ator doido, tem trauma de palco, mas consegue fazer personagens de ficção na vida real das pessoas É tipo, surreal E aí as pessoas te chamam e aí você incorpora qualquer coisa, é isso? É, depende do cheque Depende do cheque, tudo tem um preço É, na verdade ele tá fudido, né? Então ele tá, aí ele tá vivendo num karaokê do amigo, todo ferrado, sem grana, com o filho cobrando ele que não participa da vida dele Ele só dorme, aí vem a gente dele e fala, vem cá, ó Tá na hora de se mexer e fazer alguma coisa É, para de vender panfleto de frango assado e vai ser a toa nessa história aqui O que? Ah, tem uma menina precisando da sua força aí, precisa ser o marido dela num casamento judeu Gente, é maravilhoso isso É, aí de repente do nada, pum, toma aqui o cheque Ah, legal, vamos lá É bom, né? Você, Felipe, já teve alguma vez na sua vida, você pensou, puta, vou alugar um amigo de um amigo porque eu não tô afim de fazer isso? Olha, não, mas acho que agora, agora eu gostaria Depois da série, né? Não, agora meu bebê, ela tá lá nos Estados Unidos, eu gostaria muito que alguém pudesse me substituir lá Alguém vai pra lá, por favor, meu bebê Por favor, porque a minha esposa tá sofrendo, eu tô aqui trabalhando com um louco e ela tá lá, tipo, igual um zumbi Entendi, como é que você caiu nesse projeto, Fê? Ah, pois é, eu tava até lá, eu tô morando lá nos Estados Unidos, aí a Dainara queria muito assim que fizesse um self-test, eu fiz lá Fiz alguns personagens, fiz tipo uns três, sem figurino, sem maquiagem E eles gostaram e aí eu voltei pra cá e fico Só pra fazer a série? Só pra fazer a série Gente, que loucura, e cinco episódios, né? São dez, na verdade, a gente fez duas temporadas juntas já Ah, tá, já gravaram os dez, entendi E aí a gente teve que fazer, cada episódio a gente fez um papel diferente Além do próprio personagem que ele é, que tem uma família, que tem uma história toda com a ex-mulher e tal Mas aí cada episódio ele vai entrar numa vida, né? Vidas muito diferentes da vida dele Tipo, não posso falar, né? Ah, pode, um spoiler, um spoiler, a gente adora spoiler, quem não gosta? Não, ele faz uma mulher portenha pra salvar Sensacional Muito engraçado Ele faz um hipster, super hipster, de Barbie e tal É, pra salvar um menino nerd que conhece uma menina também pela internet Mas ele é muito antissocial, não consegue se comunicar Aí ele chamou a galera pra gente ser os hipster, amigo deles Claro É um projeto que te desafiou, então, né? Totalmente, a gente fez um cara de 80 anos No torneio de gata Gente, é com esse rostinho de 30, tipo, como assim? Não, uma grande caracterização da Ebony Tá Prótese, tudo, a gente fez muita caracterização A da mulher, eu botei lente verde Gente, que loucura É? Não, pra mim acho que foi mó... Teve alguma caracterização que você falou, não, 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 não Isso não vai sair, eu não vou conseguir fazer Ou, tipo, é muito exagerado Não, esse do idoso eu tinha que ficar duas horas fazendo a prótese E botar, e pintar, e botar uma peruca, e bengala Gente, que loucura E corpo, e pá, pá, pá E aí depois, à tarde, eu tinha que fazer a gincana com as crianças Então, de uma aí eu trabalhei com todos os idosos São atores na faixa dos 60 aos 80 E depois, à tarde, eu fiquei só com crianças da faixa dos 5 aos 10 Gente, que delícia Fazendo um Jenna Jones Um cara, aí botou, bronzeava a minha cara Cara, eu acho que foi o maior desafio da carreira, com certeza Foi? Foi Julia, é um prazer conhecê-la Gostei muito dos episódios que foram apresentados hoje Que bom E eu tô, assim, bem curiosa pra saber se a sua personagem, ela vai acabar É... deixando de ser tão séria Deixando de ser tão, assim, empoderada, mulherão, essa coisa Pra voltar a, sei lá, meio que resgatar esse humor todo que o Fred traz Bom, sem spoilers Ah, não, como spoilers? Muito mais legal A Carla, eu vou dizer uma coisa Eu acho, assim, me perguntaram hoje O que é mais legal, fazer drama, fazer comédia Falou, olha, o mais legal é fazer uma série ou um filme, ou o que seja Que tenha um roteiro muito legal E é o que é o caso dessa série Tudo que a gente fica com vontade que aconteça Que a gente fica curioso Elas, de alguma maneira, elas tocam ali E eu acho que a Carla não seria completa Assim, em algum momento a gente não visse esse outro lado dela E a Carla vai ter tudo Ela vai ter crise Ela vai ter descobertas Ela vai, enfim, viver um pouquinho da loucura que ela viveu antes Não necessariamente com o Fred, mas enfim Tudo ali tá meio misturado A gente vai entender por que ela é tão séria, assim, agora, tão... ou não? Eu acho que sim, eu acho que sim Eu acho que isso tá apontado em vários momentos na série, assim Essa Carla que é dividida, sabe? Assim, que tem o... Não, eu preciso desse marido certinho Uma casa bonita, o filho penteadinho Mas, assim, onde é que tá a loucura dela? Onde é que tá esse... O que eu achei mais divertido é que vocês têm uma química perfeita Vocês são extremos, logo de cara, assim, no começo do episódio Mas é nítido que tem liga É, exatamente Então, assim, dá uma super vontade de, obviamente, assistir todo o resto E ver ela deixar de ser um pouquinho tão séria, assim, se divertir um pouco mais, sabe? Mas é o que a gente queria também Quando a gente se encontrou e eu, a Bíblia, a gente falou assim Não, esse casal, mesmo que não seja mais um casal Sim Ele tem que ter alguma coisa, né? Me conta um pouquinho como é que foi, então, nesse projeto E os desafios de entrar em uma comédia Nossa, gente, é, assim, é muito difícil, tá? Não é fácil fazer isso Putsgrila, não achei fácil, assim É, achei divertido, assim, tipo, por mais que tivessem... Fosse um clima gostoso, amigos e tal, não sei o quê, nananã É muito acelerado, né? É um ritmo de pensamento que você tem que estar o tempo todo Comédia, você faz a situação e você comenta a situação Que seja pra você, sabe? São muitos mundos, assim Até que eu relaxei um dia que o diretor, o Luiz Pinheiro Que é o outro diretor junto com a Daina Ele virou pra mim e falou Eu falei assim, mas eu não sei fazer comédia Não sei o quê, eu tô aqui Sabe, sim, sabe Ela anda muito bem com a Angelina E a Angelina é fantástica Porque ela tem um acreditinho meio estressadinho, meio espivitadinho E ela parece que ela é meio inconsequente, assim, né? Ela faz as coisas sem pensar, é isso mesmo? É, isso mesmo Não, gente, é muito divertido Porque, assim, imagina quando que eu ia ter a oportunidade de viver isso, assim, sabe? Uma leveza, uma tranquilidade, assim De abandonar as coisas Se abandonar e virar uma outra coisa, sabe? É divertido porque eu sinto que na construção da trupe ali Ela foi a primeira cigana a cair no barco E aí ela simplesmente vai E aí eu tenho a impressão que cada hora ela vai Tipo, mudar um pouco da personalidade dela Sem perder E é na comédia que vem da Ira Essa meio maluquinha, é isso mesmo, assim? É, é isso A gente entendeu também que ela tem uma coisa assim Quando ela entra, parece que a trupe se estabelece, sabe? Então toda vez que o Fred fala assim Ah, não sei o quê Bom, então hoje não sei o quê Ela fala Esse é o próximo trabalho Ela já entra no mood, assim Tipo, ela dá o tom Tipo, gente, estamos trabalhando agora É um negócio muito sério que a gente tá fazendo aqui É coisa de vida ou morte, sabe? Então, assim, acho que ela dá esse tom Que aí a coisa vai andando, assim Aguardem, porque a Juliana carrega essa galera muito bem, viu? Ai, gente, tá muito gostoso Me conta um pouquinho dessa personagem Eu sei que, óbvio, dentro de uma comédia Ele é um alívio cômico Que eu achei genial É, é verdade Eu sou escada pra ele, na verdade Tá Ele faz, é Escada assim, eu dou suporte pro amigo que tá aprontando tudo A graça tá com ele, né? Tá Como é que foi construir esse personagem? Ah, foi demais Eu tive que pesquisar sobre o universo coreano A cultura pop coreana também Que eu desconhecia O K-pop Que é um gênero musical É muito famoso Muito, né? Então eu danço K-pop até hoje E também uma cultura tradicional também Então tem todo esse contraste Então isso fez com que eu abrisse um portal E foi um presente, assim, esse personagem Bem, ele é um personagem que tem uma noiva E de repente agora surge um outro personagem que já fez os olhinhos dele brilhar E aí eu tô sentindo que vai ter um triângulo amoroso Vai ser difícil pra ele lidar com isso Vai ser muito difícil Porque tem um lugar da tradição Que a mãe já morreu Pois é Ele cuida das cinzas da mãe E ele disse essa verdade, assim, que eu tenho que casar com a pretendente Sim, morrar, homenagem, conversações Mas aí, isso é um pouco antigo também, né? Eu acho que ele vai atualizar isso Eu não posso contar o que vai acontecer Mas enfim, esse conflito vai aparecer na cabeça dele Eu tô muito curiosa pra ver qual que vai ser o andar da carronagem Nesse trângulo amoroso aí E aguardamos, então A estreia de Um Amigo de Aluguel Que dia mesmo? Domingo, às 23 horas Assistam, compram um balde de pipoca bem grande Chama todos os amigos Os amigos de verdade Os amigos de aluguel E assistam porque eu sou suspeita Mas tá muito divertido No canal Universal Que agora é Universal TV Espero vocês Obrigada Sucesso E até a próxima temporada